Mês de junho está todo o vapor, as festas, esse período também bem movimentadas, comidinhas típicas. Vamos até o Mercado Central falar com a nossa repórter Gorete Santos para saber como é que está a movimentação por lá e os preços, Gorete, dos produtos mais vendidos nesse período. É com você, minha amiga. Teve aumento ainda não, viu, Nera? Pelo menos é o que os comerciantes estão dizendo, é que a gente encontra de tudo. O Daniel está arrumando aqui já os docinhos. Amendoim, né, que é muito procurado nessa época. Daniel, fala para a gente que está a quanto, o quilo? O quilo está a 15 reais do amendoim. A padurinha? A padurinha de amendoim está a 6, e o coquinho é 6, e outras utilidades estão de 3, 5. Olha, aqui tem muita opção, viu, Nera? A gente tem, inclusive, quem está preparando já a barraca toda decorada, é o caso da Cleidina. Cleidina, bom dia. Falar com você aqui um pouquinho, preparando tudo já para a festa junina, também se organizando, chamando a atenção do cliente. Como é que estão os preços? Já teve aumento e procura também? A mais? A mais. Tem um pouquinho de aumento, mas também temos promoções, né, que dá para o consumidor vir comprar beleza, né. O que as pessoas estão procurando mais? Eles estão procurando mais, é castanho de caju, castanho de pará, amendoim, né, que faz parte da nutrição, né, mais saudável. E aí se vai, mas tem outras coisas também que o cliente vem atrás, que é bem legal. Tem de tudo, tem todos os sabores, viu. Tem também, a gente encontra aqui a batata doce, a macaxeira, o milho verde, né, tudo que você precisa para poder produzir essa alimentação que é deliciosa das festas juninas. Falar rapidinho aqui com a dona Flávia. Quanto é que está a batata doce e a macaxeira? 4 reais o quilo. Teve aumento? Não. Mas pode dobrar? Pode, só tem algumas alterações. Vou comprar logo, viu, para preparar tudo, viu, Neyara? Olha, muita coisa gostosa. Então quem está em casa já sabe, né, Mercado Central, onde a gente está aqui, ou qualquer outro mercado da cidade, a gente encontra de tudo fresquinho, com muita variedade e muito produto também, já no ponto de consumir, Neyara. Obrigada, Gorete. Não vai ter aumento não, gente, não vamos pensar uma positiva, não é para ter aumento. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.